Quando a gente fala em legados de violação em massa de direitos humanos e em justiça de transição, a gente está falando de obrigações que os estados têm perante as vítimas, os familiares das vítimas e as sociedades. O Brasil começa a lidar com isso só no governo Fernando Henrique Cardoso, dez anos depois do fim da ditadura. O primeiro esforço no governo Fernando Henrique Cardoso é reconhecer as principais vítimas das violações de direitos humanos, que são os mortos e desaparecidos da ditadura. E o governo Fernando Henrique também inicia esse esforço reparatório. Essa comissão paga uma reparação simbólica aos familiares dos mortos e desaparecidos e também a comissão de anistia que paga a reparação aos perseguidos políticos. O governo Lula vai avançar mais, vai continuar esse caminho das reparações e vai avançar mais na questão da verdade. O ministro Paulo Vanucchi vai ser um dos incentivadores da elaboração de um projeto de lei para criar a Comissão da Verdade. É esse projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. A Comissão da Verdade, naturalmente, é muito importante no caso do Brasil porque até hoje as Forças Armadas não reconheceram os crimes que foram cometidos, não reconheceram as violações e não abriram os arquivos, porque as Forças Armadas dizem que não há mais esses arquivos. Foram abertos inúmeros arquivos, o Brasil é um país que abriu muitos arquivos, mas os principais arquivos são os arquivos das Forças Armadas, que as Forças Armadas dizem que não existem e que, enfim, a gente não conhece. Esse argumento que às vezes a gente vê na mídia ou em alguns grupos mais conservadores ou às vezes os militares alegam que os dois lados teriam que ser investigados, isso não faz nenhum sentido, não tem nenhum cabimento. A gente sabe que tem os milhares de processos que tramitaram no STM que mostram que os acusados de representarem ameaça comunista ou os considerados subversivos foram processados, julgados, condenados, punidos pela ditadura, então isso já está muito bem documentado, quer dizer, os crimes que eles teriam cometido, claro, há crimes que a esquerda ou a luta armada cometeu, não há dúvida, mas isso na maioria dos casos está muito bem documentado. Quer dizer, não faz nenhum sentido esse discurso, como não faz sentido também falar em revanchismo ou nostalgia ou qualquer outra coisa assim. Esse processo de acerto de contas que a gente vê, que eu falei que vem sendo construído desde 1995, ele é, em alguma medida, infelizmente, construído dentro da lógica da ditadura, sobretudo no que diz respeito à comissão da anistia. A maioria das iniciativas que lidam com esse legado de violações máximas no Brasil, a origem foi no Executivo, as leis se originaram no Executivo. No caso da comissão da anistia, foi uma medida provisória do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas que depois foi muito mudada no Congresso Nacional. O relator foi o senador Renan Calheiros. É uma legislação que obriga uma vítima do regime militar a pedir anistia, exatamente como era na ditadura. Uma vítima do regime militar não tem que pedir anistia, anistia é perdão, é esquecimento. Uma vítima tem que reivindicar a justiça e o Estado tem que reconhecer que cometeu os crimes. E isso não contribui para o reconhecimento das vítimas como vítimas, como cidadãos com direitos iguais, porque as reparações são pagas em valores muito díspares, de acordo com a profissão que o perseguido político tinha na época da perseguição. Então, se ele era um garçom, ele vai receber o equivalente à carreira que um garçom faria, que é o mesmo exercício de ficção que a lei propõe. Se ele era um médico, vai ser isso. Se ele era um jornalista, vai ser isso. Então, a lei não reconhece essa legislação, não reconhece as vítimas como vítimas, não reconhece como cidadãos com direitos iguais. A Argentina e o Chile têm caminhado numa senda, digamos assim, muito mais democrática do que no Brasil. Quem trabalha com direitos humanos nunca gosta de fazer essa comparação de número de mortos, número de desaparecidos, porque uma vida tem um valor em si mesma. Mas a gente sabe que em números absolutos e em números relativos, a Argentina e o Chile, as respectivas ditaduras, mataram muito mais gente. Foram mais sanguinárias. Agora, no caso brasileiro, as militares foram mais eficientes, por assim dizer, em algumas áreas. Por exemplo, a diplomacia brasileira durante a ditadura era muito eficiente, não permitiu que entrasse ninguém da OEA, ninguém da ONU, nem entrar nenhuma organização internacional de direitos humanos, não permitia. Outro aspecto que a ditadura brasileira, eu acho que foi mais eficiente, que é um discurso e um argumento que a gente ouve ainda, que essa lei seria uma lei que paga a bolsa, a ditadura, ou que seria uma espécie de cofrinho ou caixa para quem lutou, ou na visão dos conservadores não teria lutado, mas seria feito um investimento nisso, como se as pessoas naquele momento que foram perseguidas soubessem que um dia, em 2002, ia ser aprovada uma lei que ia pagar reparações. mas nisso a gente percebe que a eficiência do discurso e da lógica da ditadura.